Galera, antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês vêm aqui ó, deixa o like no vídeo, vem aqui ó, inscreva-se no canal galera, vem aqui ó, ativa o sininho pra você não perder nada no canal, nenhuma notícia, nenhum vídeo e nem nada. Falou e bora pro vídeo, fui! Ah mano, ficou do Jess pra sair e falar um papo pra mim, que porra é essa mano, trocação aqui já mano, qual é, qual é bundinha, qual é tiozão, tá atirando, ei ó o Jess, ó o Jess mano, cuidado aí mano, a bala tá comendo já mano, o carinha ali mano, peguei, 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 peguei mano, sobe, sobe aqui em cima, sobe aqui mano, ai mano, tô tomando um tiro cara, cadê, cadê os malucos, cadê os malucos, não sei nem que tão não mano, fica de olho aí velho, caramba tio, cuidado aí mano, peguei, peguei, peguei mais um, peguei mais um, tô pegando, tô atirando, tô atirando, lá 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 lá, vai, 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 atira, atira mano, tira, tira, tira mano, tem um monte ali mano, tá brotando aqui na esquina mano, vou descer, vou descer mano, ai, ai mano, caramba tio, deu um pulo ali mano, vai, vai, tá brotando, tá brotando mano, demais mano, tem um monte aqui, caramba tio, eu tiro comendo mano, qual é que é cara, vamos tocar pra dentro do barraco, ô carinha aqui, ô carinha aqui mano, qual é que é mano, qual é que é do cara mano, acabou a munição, pere aí, vai, 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 sobe pra dentro do barraco tio, qual é tiozão, tá mandadão aqui dentro, tiozão, tá mandadão mano, caramba tio, mandadão ai dentro, mano, qual é que é mano, qual é que é, vamos subir lá em cima, vamos subir lá em cima, bora, 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 mano, esses bundinho ai mano, tá atirando mesmo aí, tio. Tá tirando a favela. Vou pegar cover aqui, mano. Vou pegar cover. Olha que é, Jazz. Pegou cover, mano. É isso daí, mano. Vamos passar a visão aqui, mano. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Atividade. Tá pegando o tiro, tá pegando o tiro, mano. Cadê, cadê esses malucos que eu tô vendo, tio? Também não, mano. Vou passar a visão aqui. Só tô ouvindo barulho, só, tio. Não, beleza, mano. Vamos tocar aqui. Vamos descer aqui, mano. Vamos tocar, cachorro. Dez a dez, velho. Aqui não tem calma, não. Olha ali, ali, ali. Mandadão, 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 pô. Aplica, 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 aplica. Mandadão, tio. Qual é que é desses caras, mano? Caramba, hein, mano. Então, mano, ei, mano. Passa a visão aí, mano, que você falou aí, que tinha pra falar comigo, tio. Não, mano. É, tá ligado? O MG ligou pra mim, mano. Desesperadão, mano. Fala aí, então. Tá ligado. O que ele quer, mano? Ele falou, mano, que ele vai numa festa no Rio de Janeiro aí e conheci... Mandadão, 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 mano. Aplica, 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 mano. Vai falando aí que eu passo a contenção, tio. Vai falando. Aí, mano, aí ele vai lá com os MC, com o jogador de futebol, mano, e ele falou que precisa de joia, mano, com os caras que estão trabalhando no mercado negro. Lógico, mano, é o momento de não é lucrar, velho. Diamante negro, mano. Fazer dinheiro em cima de dinheiro, mano. Tô ligado, tio. Então, vai passando a visão aí pra mim, mano. Qual é que é, mano? Qual é que é, então, mano? Tem uma joalheria ali no centro, mano. O pessoal tá dando vacilo, mano. Não tá tendo policiamento lá, velho. Perto do local. O que você acha de a gente brotar lá e roubar esse comércio, tio? Agora, mano. A joalheria, no caso, né, mano? Vamos brotar agora, tio. Tem muita joia lá, tio. Abriu agora, recentemente. Isso daí, mano. Tô ligado, tio. Tô passando a brotar. Vamos, vamos passar a... Ih, brotou, brotou. Ô, vacilão. Qual é que é, mano? Qual é que é, mano? Desse cara, mano? Aplica, aplica. Tá doidão, tá doidão, tio? Tá doidão? Caramba, mano. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Vamos brotar lá, velho. Demorou. Deixa eu ver tua moto, mano. Ô, louco, mano. Carburada, bicho, hein? Você tá ligado, né, velho? Tá ligado, mano. Bora aí, mano. Vamos lá. Missão dada, missão cumprida, cachorro. Tranquilo. Qual é que é, mano? Vamos passar a visão aí, mano. Na favela, tio. Os caras mandadão mesmo, hein, mano? Qual é que é, mano? Você brotou e não viu os caras, mano. Matei, tio. Ah, eu tô ligado, mano. Mas tem que ficar mais agilhado no bagulho, mano. Você vai ali pro escadão? Você vai na frente do bar? Vou pro escadão. Vou pela frente do bar, mano. Fechou, mano. Vai aí, mano. Parar a moto aqui. Caramba, tio. Ô, vou lá pra você, mano. Rorneteira 2010, chave do bagulho, hein, mano. Qual é que é, mano? Do Jazz, mano. Mano. Ei, ei, ei. Cadê você, velho? Mano, tô chegando aí. Tô chegando aí, mano. Tô chegando aí, mano. Bora. Bora lá, velho. Não dê tempo não, cachorro. A boca tá aí, ó. Tá com a... Tô vendo, tchau, mano. Tá meca, hein, mano. Qual é que é, mano? A chave, filho. Vendeu bastante esses dias aí, mano. Vendeu, mano? Ainda mais agora com os novos parceiros aí do bonde aí, tá ligado? Sim, tô ligado, tio. Ele vendeu pra caramba, enquanto nós fazemos outros trabalhos aí por fora, né, cachorro? Entendeu, entendeu. Fazer dinheiro, né, mano? Fechou. Esse é o lema do bonde. É enorme. Posso tentar. Posso tentar, mano. É na que tem. Posso tentar, mano. É na que tem, mano. Vamos, mano, vamos descolar pra lá, mano. Vamos descolar pra lá, tiozão. Bora, bora. Vou pegar a horneteira, cabrinha. Bora, pega aí. Com escadão. Bora, mano. Bora, 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 bora. Vamos, 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 cê cutcharra, cachorro. 10x10. Aqui é bonde de MG, não é bonde de merda não. Vai, 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 vai. Já em bica, já desce aí, já desce aí. Vai, vai. Vou meter o pau, mano, na moto, tá ligado? Vai, 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 vai. Mano, o MG falou que pra que ele vai levar tanta joia assim, mano? Vai vender pro jogador mesmo, tio. Pra jogadores de futebol e MC, né, mano? Do Rio de Janeiro, tio. Ô, 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 vou lançar o pau pra você, mano. Toca pra esquerda nessa próxima hora, tio. Tá certo, mano? Tô localizando aqui onde que eu tô, tio. Vai pegar o túnelzão aqui na frente, ó. Tá ligado? Túnelzão. Pode ir pra, pode ir pra, mano. Skate, que é o túnel da fuga dos homens, tio. Como se te engano, tá lá. Pode ir pra, pode ir pra, jazete, mano. Você enganou de PS, né? Ah, mano, eu sou bichão, mano. É aqui, né? Deixa eu ver, cachorro. Isso, isso, aqui, 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 aqui. Volta, 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 volta. Volta pra que lado, mano? Pra esquerda, esquerda, lado esquerdo, tio. Aí. Vai, 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 vai. Toca pra direita ali na próxima rua, velho. Aqui? Isso, 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 isso. Aí, ó, tá vendo? Aqui, né? É, depois você pega as direitas de novo. Naquele semáforo, aí já é, já é. Aqui, ó, as direitas, as direitas. Aí. Ali, na próxima, ali, ó. Ali, 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 ó. Acabou de passar isso, tio. Caramba, meu. Vai, 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 vai. Já me matei, já me matei. Vai, 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 vai. Agilidade, agilidade. Deixa a moto do jeito aí, Gaúcho. Fica aqui fora que eu vou roubar lá dentro, cachorro. Não, beleza, beleza, mano. Vai, rápido. Vem aqui, vem aqui já pra avorar. Ajuda eu pra avorar aqui, tio. Eu só vim, não. Calma aí, eu vou deixar a moto pronta pra fuga, tio. Bora, 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 bora. Bora, mano. Vai, 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 vai. Tem que cuidar a polícia, mano. Vai, vai. Perdeu, 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 perdeu. Passa, passa. Passa o dinheiro. Não, passa o dinheiro, passa o dinheiro. Passa o dinheiro, vagabundo. Vai, 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 vai. Dinheiro é joia, vinha é joia. Vou cuidar aqui fora, tio. Vai, rápido, rápido, mano. Rápido, cara. Zarrapa, moleque. Vambora, vambora. Matei a mulher, mano. Matei a mulher, dona da geleiria, velho. Vai, 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 vai. Entrei, entrei, mano. Pegou dinheiro. Cuidado a polícia, mano. Cuidado a polícia, tio. Vai, vai, vai. Mas, mano, me localiza aí mais ou menos na que é, tio. Que eu tô perdidão, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora. Eu tô certo aqui, mano. Você tá, tio? Bora, bora, bora. Vamos estilingar, mano. Vamos estilingar, tio. Mano, fica esperto. Olha isso daí, tio. Tá ligado? Tá ligado. Vamos brotar, vamos brotar, mano. Brota, mec, mec, cachorro. Vai, vai, vai. Cuidado aí. Corta o trânsito. A polícia, mano. A polícia, a polícia. A polícia, os gambelos. Você tá escutando, tio? Tô, tô. Vai, 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 tio. Aplica, aplica neles, mano. A ponte, mano. A ponte que dá a ser essa favela e se dá, tio. Tô ligado, tio. Tá ligado? Eu tô quase chegando em casa, cachorro. Vai, 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 mano. Lá não tem boca, lá é uma amizade. Eu entro cortando curva tudo, mano. Vamos tocar, vamos tocar. Mano, a horneteira aqui tá braba, hein, mano. Já era, mano. Ai, a polícia aqui. Cuidado, cuidado, vai que achar. Vai, 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 vai. Cai. Boa, boa, boa. Ai, mano, ai. Mano, vai, vai, vai. Tio, boa, mano. Resbalou a bota no meu fio, tio. Bora, 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 bora. É louco, cachorro. Vai, aplica mesmo. Aplica sem dó, tio. E grau, tio. Fuga e grau, mano. O bagulho é louco, mano. Olha ele na frente. Bota seus coxinhas. Abre caminho, abre caminho. Abre caminho que o bonde tá passando pesadão. Mano, aqui eu já tô em casa, mano. Aqui eu tô em casa, tio. Já é, já é, já é. Bora, 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 bora. 10x10, cachorro. Eles tão vindo até o ague, mano. Tô ligado, mano. Bora, 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 bora. Nossa, quase. Vai, mano, já tamo em casa aqui, mano. Aqui é as costas da favela, o bagulho, tio. Vacilão, mano. Vacilão, mano. Vamos, 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 vamos. Vamos ver ali na frente. Mano, eu cortei, cortei no meio da favela, mano. Aplica, aplica. Vai, 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 vai. Barraca, barra com ele. Vai, 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 vai. A minha outra hornet aí, tio. Vai, vou encostar. Vou guardar ela ali. Vou guardar ela ali. Já vou parar da moto. Pula, 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 pula. Não, não deixa ela ali, não, mano. Tá tiro pra cima, mano, que é jóia, mano. Já passa jardim pro MG, mano. Fechou? Vai, 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 vai. Fechou, fechou. É nóis, 10 a 10, tiozão. Qual é que é, Jess? Qual é que é, mano? Tá brotando uns bundinha, mano. Tá brotando uns bundinha. Não vai cair, tio. Aplica nele, aplica nele. Aplica, aplica, aplica. Aplica, vai, vai. Vai, vai, vai. Aplica aí, aplica aí, mano. Aplica aí, mano. Os caras tá brotando. Vai lá, uma bundinha lá. Cadê? Cadê? Vai lá, 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 lá. Vai lá na esquina, tiozão. Vai lá, vai lá. Deixa eu chegar não. Deixa eu chegar não. Aqui, aqui, aqui. De cima, de cima, de cima, mano. Nossa, mano. Brota, brota. Aqui, 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 ó. De lado, de lado, mano. Vai, vai, vai. Brotou, brotou. Aí de lado também, velho. Aplica neles, aplica neles. Aplica, aplica, aplica neles. Os caras, mano. Os alemão, os alemão, mano. Os alemão, velho. Os alemão, os bundinhas. Os bundinhas, mano. Tá brotando muita polícia, mano. Tá brotando muita polícia. Tá brotei muito, mano. Ô, águia, ó, águia, mano. Cadê o águia, mano? Aqui, aqui, ó. Ali, 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 ali. Ó, águia, ó, águia, mano. Pega, 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 pega a bazuca, mano. Pega a bazuca, mano. Vou pegar, vou pegar. Vou esconder aqui, velho. Tá aqui dentro do barraco, tio. Segura a granada, seus coxinhas. Vai, 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 vai. Boa. Pega a bazuca. Toma, moleque. Segura, segura agora. Vai, 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 vai. As costas, as costas. Boa, isso. Toma, toma. Vai, vai, faz. Elimina, elimina, elimina esses que tá aí, mano. Que eles não vão vir. Eles vão recuar, eles vão recuar. Toma, seus coxinhas. Brotou, 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 mano. Brotou, velho. Vou tocar a moto mais pra dentro aqui, tio. Já era, já era. Aqui do lado, aqui do lado. Cadê? Já intoquei, já intoquei, mano. Tem mais uma bica, mais uma bica. Ó os alemão, os alemão, os alemão, mano. Tá brotando, tá brotando. Tá brotando os alemão ali. Tomou tiro, tomou tiro. Me tira ali, o águia, o águia. Estoura o águia. Estão todos desviando esses mané. Vai, 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 vai. Brota, brota no águia. Caramba, cara. Os caras tá bom, hein. Ó aqui, brotou, brotou, brotou mais, brotou mais. Brotou mais, Jazz. Brotou mais. Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Vamos tocar, tio. Bora, 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 bora. Toca, 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 mano. Toca, mano. Eu vou subir lá em cima, mano. Eu vou pegar os caras lá de cima. Eu vou perder muito sangue. Quer ir pro hospital, mano? Mano, não sei, mano. Você vai ter escapatória. Vai, vai, vai. Vamos pro hospital, vamos pro hospital. Tô descendo aí, tio. Vamos, vamos, vamos. Mano, vai, vai, vai. Ninguém pode ficar ferido aqui, não, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.